Eu já convidei a galera da faculdade Hoje vai rolar essa ação E hoje uma pouca eu já sei que amanhã Todo mundo vai dizer Que fui no meu apê Que rolou a festa mais louca E uma dança diferente Que estourou que nem pipoca Ticutucu no cutu Ticutucu no cutu Essa dança já pegou Ticutucu no cutu Todo mundo balançou E pra roxar com o grupo RAS Os fodas do Brasil Carlos e Chaves A roxa, a roxa, a roxa RAS É lá no meu apê que a bagaceira vai rolar Cheia, geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo no esquema preparado 100% a turma do Facebook Já curtiu e vai tá lá Eu já convidei a galera da faculdade Todo mundo animado A chapa vai beber Hoje vai rolar azaração Beijo na boca E eu já sei que amanhã Todo mundo vai dizer Que fui no meu apê Que rolou a festa mais louca E uma dança diferente Que estourou que nem pipoca Ticutucu no cutu Ticutucu no cutu Ticutucu no cutu Essa dança já pegou Ticutucu no cutu Ticutucu no cutu Ticutucu no cutu Todo mundo Que fui no meu apê Que rolou a festa mais louca E uma dança diferente Que estourou Ticutucu no cutu Ticutucu no cutu Ticutucu no cutu Essa dança já pegou Ticutucu no cutu Ticutucu no cutu Ticutucu no cutu E foi no meu apê que rolou a festa mais louca E uma dança diferente que estourou O ticutucu no cutu, ticutucu no cutu, ticutucu no cutu Essa dança já pegou O ticutucu no cutu, ticutucu no cutu, ticutucu no cutu Todo mundo balançou O ticutucu no cutu